Estamos de volta no canal da Letty com mais um vídeo muito legal! E se vocês gostam das histórias da Letty, deixe embaixo aí nos comentários a hashtag Eu adoro as histórias da Letty! Se inscreva no canal, ativa o sininho porque estamos de meta nova! Isso mesmo, 200 mil inscritos! Então também já deixe nos comentários a hashtag Letty200k Porque hoje a história vai ser com esse pequeno lobinho Electro! Isso mesmo! Vamos ver o que vai acontecer com ele? Então fiquem ligados até o final do vídeo E eu agradeço muito se vocês compartilharem esse vídeo, esse canal Para quem gosta de animais e dinossauros! Vamos nos divertir! Eba! Mais um vídeo legal! É, fazer o que? Sei que sou pequeno, mas tenho que viver a minha vida Sou um lobinho Electro e tenho que viver a minha vida Tenho que ser feliz Meu papai e minha mamãe já cuidaram de mim Sei que eu não estou na minha fase adulta ainda Mas eu vou crescer Eu vou conseguir crescer Adeus papai e mamãe Adeus! Tenho que viver a minha vida Vamos ver o que vai ser de mim daqui pra frente Eu sei que eu sou um lobo Electro muito forte Eu não tenho nada a temer Mas eu tenho um grande sonho De adotar um pequeno filhote Isso mesmo! Quando eu chegar a minha fase adulta Eu vou adotar um filhote Vou sim! Vou dar um jeito de adotar um pequeno filhote de lobo comum Pra ser o meu companheirozinho O meu filhotinho Mas enquanto isso Eu vou ter que me virar sozinho Já chegou a noite E eu ainda não comi nada Não me alimentei Está super vazio aqui Eu não sei o que me espera por aqui Não conheço direito essa floresta Mas eu sei que eu vou me dar super bem Sou um lobo poderoso Eu não morro muito fácil Em apenas uma bocanhada Eu sei que eu consigo destruir as criaturas Opa! Mas que barulho é esse? Será que só eu estou escutando? Que barulho é esse? Já está de noite Essa floresta não pode ser mal assombrada Apesar de que eu não tenho medo de ninguém Opa! Espera aí Estou ouvindo algumas pegadas Sinto o meu poder O que é isso? O que foi isso aqui, cara? O que foi isso aqui, Berg? Meu Deus! Eita! Eita! Estou ouvindo um negócio aqui Um negócio aqui Um hipopótamo Hum... Ah... Comida! Muita carne! Hum... Hum... Agora sim Eu estou satisfeito Olha o gelo onde está lá na frente Nossa, que legal Eu estou muito feliz Agora eu preciso... Ai... Dormir Amanhã vai ser um novo dia E eu não sei o que me espera amanhã Mas eu só sei que eu não vou desistir da minha jornada Meu papai e a minha mamãe me ensinou Que eu tenho que me virar sozinho Que eu tenho que ser um lobo muito corajoso Ai... Que sono Amanheceu Ai... Que susto! Quem é você? Oxi! Quem é você? O que é isso, cara? Uma loba aqui do meu lado? Mas o que você quer aqui? Oxi! Essa pequena lobinha está perdida na floresta Só que agora vai ser uma nova companheira Para o pequeno lobo Electro Oi, lobo! Não... Não se assuste comigo Sei que... Eu acabei lhe assustando Mas eu estou perdida aqui nessa floresta Muito perdida Eu vim de muito longe E eu estou perdida E eu vi você Meio que de madrugada Com esses... Eletricidades Raios e... Não sei Poderes aí Me chamou a atenção Percebi que você é um lobo E decidi ficar aqui com você Mas algo terrível pode acontecer É, eu acho que eu gostei da ideia Já que você quer me fazer companhia Venha comigo, venha Vamos ver o que nos espera Deixa eu te falar uma coisa Eu sou um pequeno lobo muito poderoso Eu encontrei você Mas você pode ser a minha irmãzinha, tá bom? Porque eu ainda sou bem pequenininho E eu não posso ter namorada Só posso ter namorada quando eu crescer Se você estiver com fome Vamos procurar alguma coisa Eu já estou gostando de você, acredita? Já não estou mais me sentindo sozinho Perdi o meu papai e a minha mamãe ontem E fiquei muito triste Mas... Já está passando Eu sei que eu preciso... É... Viver a minha vida Isso mesmo Venha Você... Por que? Por que você está assim? Eu não sei Eu estou com um pressentimento ruim Como se algo fosse acontecer Não sei Como se algo de ruim fosse acontecer comigo, sabe? Eu não sei Eu acho que é só... É só pressentimento mesmo Eu acho que é bobagem da sua parte Venha comigo, venha Não precisa ter medo Venha comigo O que é isso, cara? Meu Deus O que é isso? Venha Vamos correr Socorro O que é isso? Não Amiga Meu Deus do céu Que golem é esse? Que criatura é essa? Socorro Ai, toma aqui, ó Seu golem Meu Deus do céu Minha amiguinha morreu Eu acabei de conhecer ela Ai, toma aqui Seu golem Que que é isso? Cara, que criatura é essa? Eu nunca vi isso antes Corre, Berg Eu vou correr Eu vou correr Eu não vou dar mole, não Porque... Ai Nossa, cara Ai, corre, corre, corre Eu não tenho condições Ele é um boss Ele é um golem boss Totalmente diferente, cara É, vem ele Ele não vai me deixar em paz, não E agora o que é que vai ser de mim? Ele matou a minha amiga Ela era uma lobinha comum, cara Pra onde é que eu vou, cara? Deixa eu ver se ele tá vindo atrás de mim Ele virou pedra Ele virou pedra Provavelmente ele virou pedra Porque eu não estou vendo mais ele aqui Eu não posso me vingar Eu não vou conseguir matar aquele golem Ele, ele, ele é muito forte Ele é um boss Meu Deus do céu O que vai ser de mim agora? Corre Eu não sei onde ele está Porque todas as pedras são iguais Olha pra ali, galera Com certeza eu posso me confundir E acabar despertando ele novamente Ai, eu acho que o golem é esse aqui, ó É É ele mesmo, cara Não, eu não vou destruir ele Eu não vou, galera Sabe por quê? Ele é um boss Eu não tenho condições de lutar contra um boss, não Eu sei como sou um lobo muito poderoso Mas eu vou esperar chegar na minha fase adulta Pra destruir esse golem Corre Ele virou pedra novamente Ele virou pedra, galera Ele virou pedra Eu não vou voltar lá mais, não Eu vou me embora daqui, cara Ele é muito forte Ele é muito Mas muito Forte Caraca, meu Agora eu estou sozinha novamente Coitadinha da minha amiguinha Ela estava pressentindo que algo de ruim iria acontecer com ela Por que que eu não escutei, cara? Ai, eu também não iria adivinhar Ai, eu vou arrumar um lugar pra eu poder ficar Vou conhecer melhor essa floresta Mas quando eu chegar na minha fase adulta Eu vou me encontrar com esse golem boss novamente Eu vou vingar o que ele fez com a minha amiguinha Que nem deu tempo de eu me divertir com ela direito O pequeno lobo elétrico ficou de novo sozinho Só que ele precisa ter mais cuidado Porque ele é muito forte Mas ele pode encontrar outro lobo comum E acabar acontecendo outra tragédia Ele precisa ficar atento Porque nem todos os lobos são iguais a ele Socorro, socorro Que que é isso? Que barulho é esse? Eu estou ouvindo lobos por aqui E um pequeno filhote pedindo ajuda Que que é aquilo, cara? Meu Deus do céu, olha pra ali Gente Parece que está batendo no filhote Mas por que que eles estão fazendo isso? Meu Deus Ai, saia daqui Eu vi eles batendo no filhote Eu vi eles maltratando o filhotinho de lobo Mas por que que eles estavam fazendo isso? Oi, lobinho Não chore Você está muito ferido Eu sou um lobo elétrico E estou aqui pra lhe ajudar Não tenha medo Não precisa chorar Ai, meu Deus do céu Oi Oi, lobo elétrico É aqueles Eram os meus pais Só que todos os dias Eles me maltratavam Me batiam muito Me perdoe Porque Eu Eu fiquei muito assustado Eu estou muito ferido Mas por favor Não me deixe sozinho Eu percebi que você é bonzinho E veio aqui pra poder me ajudar Eles me batiam todos os dias Eu sei que eles eram os meus pais Só que eles me maltratavam Eu acho que eles Teve o que merecia Agora Novamente Chegou o momento Do lobo elétrico Realizar o seu sonho De adotar um pequeno filhote Mas ele precisa ter mais cuidado Pois que Esse filhote é comum E qualquer coisinha Ele pode morrer E se vocês querem a continuação Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilha Para todos Que gostam de animais E dinossauros Até as próximas E beijos Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend